Mais uma decisão para o Flamengo. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com o Rafael Marques nas bolas aéreas. Bolas embaixo, ele é meio destrambelhado, mas ele é finalizador. O Michel Bastos, ele chuta muito bem com o pé esquerdo. Também é outro cuidado que nós temos que tomar. O goleiro do esporte é o Magrão. Ele é bom nas bolas altas, nas saídas de gol, mas nas bolas rasteiras ele deixa a desejar. Se o Flamengo conseguir chutar bolas rasteiras, vai complicar o Magrão. Vamos com tudo, vamos com vontade, primeiro ao último minuto. Jogo difícil, o esporte sempre dá a vida para complicar o Flamengo. E nós temos que jogar com seriedade, jogar sem medo de vencer, sem medo de fazer gol, sem medo de atacar. Temos que mostrar a nossa raça, a nossa vontade. E eu espero e acredito muito que o Flamengo não vai jogar com a camisa azul. Temos que jogar com a camisa tradicional, vermelha e preta, ou a segunda camisa branca. Mas como o mando de campo é do Flamengo, o Flamengo escolhe e tem que escolher o tradicional mando sagrado. Eu tenho uma observação a fazer em relação à escalação do Flamengo. Eu entendo que a defesa já está certa, como vem jogando ultimamente, Diego Alves, Rodinei e o René nas laterais, a Zaga com o Léo Duarte e o Révia. Agora, eu preciso dizer uma coisa que está na minha cabeça já há algum tempo. O Cuejar, evidentemente, um monstro jogando pelo Flamengo. E eu entraria com o Jean Lucas como segundo homem de marcação. Por quê? Porque ele sabe sair jogando, porque ele sabe atacar, porque ele sabe defender, porque ele é bom na marcação. E isso daí daria liberdade para o Paquetá. Que seria muito importante o Paquetá jogar como terceiro homem mais próximo dos atacantes, mais próximo da área adversária. Porque ele chuta bem, ele tem força no chute, ele tem aqueles dribles desconcertantes que ele pode fazer junto à grande área. E não na defesa, como tem acontecido, por força de sua posição. Então, nós teríamos ali o Cuejar, o Jean Lucas, o Paquetá e o Diego na frente, no meio de campo. E, no ataque, o Everton Ribeiro e o Lincoln ou Uribe. Essa seria a minha escalação e a minha observação sobre o time do Flamengo, sem o Vitinho ainda. Claro, que quando o Vitinho chegar, vai mudar tudo. Esses três pontos são muito importantes para que a gente continue na liderança. Maracanã vai estar lotado, a torcida em peso, vai incentivar, vai entrar em campo. E a gente espera que o Flamengo, com aquela camisa tradicional, jogue o que pode jogar. Que o Diego seja mais dinâmico na transição da defesa para o ataque, o mesmo o Paquetá. E para a gente dar velocidade e pegar a defesa do esporte desorganizada. Difícil acontecer isso, porque o esporte vai jogar na defesa. E aí entra um fator importante, que é a individualidade. Quando o time está todo na defesa, o Flamengo tem que ter, usar bastante a habilidade dos jogadores. A individualidade que pode ser determinante para a nossa vitória. E sempre vencer, vencer, vencer.